Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo! É um prazer tê-lo aqui comigo mais uma vez nessa estreia barra live barra vídeo que a gente está fazendo enquanto estou lá na BGS, pessoal. Esse aqui acredito que seja o vídeo número 6, se eu não estiver enganado. E é o último que nós estamos fazendo nesse formato. É bem provável que amanhã ou depois, o próximo capítulo, a gente já esteja fazendo ao vivo mesmo. Obrigado vocês que acompanharam até aqui. Vocês são um espetáculo. E é graças a vocês que acompanham esses conteúdos diferenciados no canal que a gente trabalha. Tá, pessoal? Obrigado. Obrigado mesmo. Já peço para vocês que deixem aquele like trucidador. Auxilia demais o meu trabalho. Compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar. E vamos lá, cara. Vamos ao que eu acredito aí ser o último nesse formato. O lance lenda, né? O lance lenda. Mas é bem legal, né, caras? Caras, eu acho que eu vou fazer a missão para resgatar a nossa armadura, né? A armadura do clã Sakai, embora eu já tenha ela, né? Porque a gente está fazendo o NG+, mas eu acho legal esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É uma pernada de onde a gente está até lá. Dois quilômetros, três quilômetros praticamente. Mas eu acho que vai ser legal. É bom a gente não pegar atalho. Nesse jogo é... Nesse jogo só pega atalho se necessário mesmo, cara. Porque tem tanta coisa bacana para fazer no meio do caminho, né? Boa! Esse é o meu NG. Não, cara. Você está indo ao contrário, irmão. Você tem que ir para cá. E dali a gente sobe. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Isso aí. Não, cara. Vocês estão ouvindo bem minha voz? O som do jogo está de boa, galera? Espero que esteja de boa. Até agora eu não sei o motivo pelo qual esse jogo não saiu no PC ainda, cara. Tanto jogo indo para até a Uncharted, mano, dá para vir para PC esse mês e Ghost ainda não. Acho que do ano que vem não passa, mano. Eu devia ter matado ele de outra forma, mas tudo bem. Por favor, me salvam! Vou soltar, amigo. Logo vai estar livre. Lord Sakai, ninguém vai esquecer o que você fez para soltar o Lord Shimura. Eles mataram toda a minha família, senhor. Sinto muito. Onde isso aconteceu? Na encruzilhada. Eles pegam todos. Se for fraco demais para ser escravo, eles matam você. Vai, faça seu luto. Eu cuido dos mongóis. É isso aí. É isso aí. Ahn... Se tem mongóis aqui, a gente vai atrás. Nossa, Pig! O que é isso aí? Eu adoro, mano. O veneno nesse jogo é um espetáculo. Ah, chapéus de palha também, né? Safados. O barulho veio da... Onde? Não precisa mais procurar. Eu sei que eu vim... Já amarei lutadores melhores que você. Talvez. Não precisa mais procurar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, acho que é isso. Diz que nós andamos só 800 metros. Ó, é cheio de coisa pra fazer, velho. Passarinho, dedo duro. Sempre tem um mongolzinho pra gente arrebentar. Ó, aí, ó. Achei que era inimigo. Senhor, por favor, eu não sei como ajudar este homem. O que houve com ele? Ele fala de tortura, loucura. Uma águia monstruosa que arranca as pessoas deste mundo e as lança no inferno. Isso soa como os delírio de um louco. Mas, às vezes, a cabeça dele clareia e ele descreve mongóis em roupas estranhas que apareceram numa noite de tempestade, cantando com vozes demoníacas. Acredito que sejam reais e que tenham enlouquecido o povo da vila dele. Um lugar chamado Orla do Homem Afogado. Em Akashima. Vou averiguar. Tome cuidado, senhor. Depois de ouvir este homem, ficou mais difícil dormir à noite. Beleza. Faz ela parar, faz ela parar, faz ela parar. Só um momento. Beleza. Vamos lá. Já comigo, cara. Cara, vamos lá. Vamos ver o que esses caras têm. Pô, aqui é um acampamento enorme. Enorme mesmo. Cara, aqui eu vou lutar, mano. Até eu fazer o que eu tenho que fazer, mano. Pode demorar uma vida. Então vamos chamar a atenção de todo mundo. Pode vir. Cochou. Vem todo mundo. Bom gol, chapéu de joalha. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Ele é nosso! Que delícia, hein?! Que isso, hein, Kalilzó? Massacrei! Pronto! Tem mais um lá, ó. Mais alguns. Falei que o lugar era grande, cara? A melhor estratégia, meu, é vir e reventar todo mundo no meio. Isso! Vem cá, amigão! Matem o samurai! Tchau! 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 Tchau, Tchau! O que é isso? Que delícia, velho! Opa, opa! Vou aí te buscar, irmão! O que é isso? Caluseira! Que sucesso, mano! Meu amigo! Peguei o jeito da coisa, galera! É! Tem mais! Tem mais sem vergonha! Cachorro! Nossa, matamos gente pra caramba, velho! É um forte! A gente tá libertando o forte, por isso que é gigante, mano! Mas matamos, cara! Matamos todo mundo! Caraca, mano! Ó, todo mundo nada, ó! Ó o tamanho desse lugar, tem mais gente! Vamos pegar as coisas que a gente precisa... E aí Tem mais um bom prazer! Tem mais um bom prazer, né? Tem mais um bom prazer! Tem mais um bom prazer. Tem mais um bom prazer em... Esse aqui eu acho que é o grandão que eu entrei agora há pouco, né? Não tinha nada. Duas bandeiras... Caraca, mano, eu já lutei todo mundo. Eu sou o testo, gente. Sai fora lá, amiguinho! Cara, morrer por um doguinho, nessa altura do campeonato é... Vámonos! Vámonos! doguinho só falta o doguinho? tá bom vou eliminar o doguinho eu morri pro doguinho beleza maravilhoso do seu Calil não tem ninguém ganhando um troféu consolide sua lenda para obter o título de fantasma de Tsushima ó garoto lindo 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 olha o troféu lindão ai lindão 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 amuleto amuleto da postura instável vamos ver o que que é bombas bombas ardentes derrubam todos os almas atingidos deixando os municípios por mais tempo tá por hora não pode continuar assim por enquanto tá de boa pontos de pontos de tá acho que a gente não fez não pegou tudo né ó tem coisas ainda a ser completada ó maravilhoso aparentemente todas as técnicas todas as técnicas falta uma aqui porra mano por que não vai ali aí ai caramba legal demais isso e aí eu sigo o vento até o santuário beleza e mais dois se eu consigo completar então todos 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 de tudo de tudo de todos isso é legal isso é legal demais ahn beleza vamos para a missão e dizer que as lutaram a crescer e 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 galera eu tô ouvindo passarinho tá mas esse é o que caraca eles são muito bons cara cara esses malucos são muito bons você tem que usar tudo que você tem mesmo cara se não mano e 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 raposinha raposinha opa tamo junto bichinho vambora me me leve ao seu templo de adoração né não e e e eu ainda to bem longe cara da onde eu preciso chegar o que que foi Não tem ninguém, mano. Por causa do sol eu não conseguia ver ninguém. Mas já foi. Não tem ninguém, mano. Obrigado pelo material. Obrigado pelo suprimento. Chapéu de palha safado. Não tem ninguém, mano. É você! Rações extras! Não tem ninguém, mano. Mas abusa mesmo. Cara, os chapéus de palha são... São complicados, mano. Mas eles proporcionam uma luta violentamente bonita, né, cara? Puta merda, como é bonito, mano. Enfrentar um chapéu de palha. Você tem que prestar muita atenção... E se der bom, o resultado é bonito. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ou seja... Quem pode pegar outra 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 coisa? Quem vai pegar outra 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 coisa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não pegou? 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 Maravilhoso. Maravilhoso, cara Pô, mano Aí vem um corajoso lá Cara, é um sucesso Jogo maravilhoso, meu Deus Como é viciante Pô, mano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Realmente, quase nada. Uns doguinho e uns dois, três caras. Tchau, tchau. Essa explosão, o maluco ali ficou pescando, é isso mesmo? Tchau, o circo está pegando fogo aqui. Os caras lá em cima com os doguinho. O doguinho me pegou ainda, mas já era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São covardes! Adoro isso! Errei! Samurai desonrado, rapaz! Que a gente taca a fumaça que nem o Batman mesmo! Chegamos! Vila de Homem! Meu lar! Aqui nada se destrói! Aqui é casa! E viemos buscar uma armadura! Vambora! Tem sinal dos bongóis! Que bom, né? Que bom! Mas cadê? Como ouça! Yuriko! Jovem mestre! Achei que estivesse morto! Vem! Vem o mais rápido que pude! É bom ver você, Yuriko! Parece cansado! Está com fome? Agora não! Obrigado! O exército do Kanda me ter vindo aqui! Teve algum problema? Só uns bandidos! Nada que eu não dê conta! Vim pela armadura! É minha, agora! Se recusou a usá-la na praia de Komoda! Muito mudou desde então! Escondi num lugar seguro! Fantasmas do passado! Bom nome de missão, né? Venha por aqui! Ai, minhas juntas! Vou chamar o Taishi pra me ajudar a pegar! Ele está no cemitério! O que ele está fazendo lá? Cuidando do terreno! Pegando plantas pros meus venenos! Afasta os vermes das reservas de comida! Que bom que não está sozinha! E o Lorde Shimura? Vivo! Os mongóis o capturaram em cômoda! Mas nós libertamos ele! Ah! Outros sobreviveram! E estão lhe ajudando? Alguns! A senhora Massako! Que bom! Ela luta junto com os garotos desde pequenininha! Vai ter que me contar mais sobre isso um dia! Mas são só vocês dois? Tem outros! O sensei Ishikawa! Faz anos que não vejo ele! Ele ainda age como se fosse o único que sabe fazer as coisas! Às vezes ele tem razão! Mas a mira dele é incomparável! Ele certamente concordaria! Mas tem uma vez! Ele nunca vai faltar! Vamos lá! Nós precisamos! Lord Sakai, você voltou. Queria poder ficar, mas ouvi que você está cuidando bem da Yuriko. Você entendeu errado, senhor. Paiti, ajude a pegar a armadura Sakai. Vá. Preciso prestar homenagem. Não tiraram as ervas daninhas. Desculpe, Yuriko. Nosso senhor finalmente voltou e a casa está uma má... Vamos lá. Podia ter uma DLC do pai dele, né, cara? Onde a gente... Onde a gente... Fosse, né? Onde a gente controlasse o pai dele. Já pensou que legal, mano? Onde a gente controlasse o pai dele. Lamento, meu pai. Doloroso retorno. Sigo sozinho. Vamos lá. Então, o que eu tava falando pra vocês, já pensou que da hora, cara, se os caras poderiam ter feito, né, uma DLC onde você não é o Jhin, mas você é o pai do Jhin. Algumas aventuras, né, com ele até o momento da morte e tal, pô, seria legal pra caramba. Algumas aventuras dele, né, com o próprio irmão. Né. 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 Comenta aí, você jogaria se tivesse uma DLC com a história do pai? Contando um pouco sobre o seu legado, aventuras dele com o irmão, né, com o Shimura. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Sim, é só um pouco tonta Por um momento você parecia... Vem aqui, covarde! Entre Não, não, não Agora que a gente não vai mais usar a outra, a carmesim, deixa eu dar uma olhada aqui na cor que a gente pode usar. Ó, as relíquias do clã Sakai, acho que não tem outra, né cara, tem que ser aquela, tem que ser, não tem jeito. Essa do God of War é pra quebrar, né. A versão mais de boa. É, tem que ser essa daqui. Eu não sei se eu vou usar o cabotão. Característico dos samurais do clã Sakai. É, essa seria uma opção. Ou essa daqui. Ó, essa daqui é do clã Sakai, hein, essa é do clã Sakai e essa é do clã Sakai. Você é muito brabo, né cara? Só que sei lá, eu acho que é muita coisa, vocês não acham? Não, é muita coisa, mano. Até o próprio, a própria máscara. Lord Sakai. Você está bem? Você massacrou eles. E Arikawa está causando problemas de novo? A rebelião de Arikawa foi há 20 anos. Aqueles homens estavam com os mongóis. É claro. Ver você assim, ainda estou abalada. Preciso recuperar o fôlego. Perto do lago. Sua árvore preferida. Isso. Venha. Você disse que anda fazendo venenos. Mantenha os vermes longe do arroz. Consegue fazer o mais forte? Pra matar um homem? Ninguém merece isso. Você consegue? Os efeitos em doses maiores são horríveis. Ótimo. Oh, senhor. Sente aqui um pouco. Os Sakai jamais usaram veneno. Eles nunca enfrentaram o Império Mongol. Preciso de todas as armas. Tsushima depende muito disso. Os mongóis mudaram você, jovem mestre. O mundo mudou. Minha mãe me ensinou sobre as ervas curativas. E sobre as nocivas que até matam. Mas devem ser consumidas. Como vai envenenar invasores? Com uma zarabatana. Li sobre um guerreiro Genji que a usava. Aprendeu com monges ocidentais. Vai me ajudar? Me prometa que não vai deixar de ser quem é. Eu prometo. Sempre fiz tudo por você desde que sua mãe o carregava. Não vou parar agora. Só preciso de algo pra fazer uma zarabatana. Tinha um monte de juncos do outro lado do lago. Onde o velho pescador morava. Lembra? Você e seu amigo juntavam vários deles pra fazer barquinhos. Uriuzo e eu. Passávamos o dia reencenando a batalha de Dano Ura. Tome cuidado, Jim. Já vi fogo por lá à noite. Não sei bem de quem. Não se preocupe. Eu já volto com os juncos. Lugar maravilhoso, né, Carla? É, não é de todo mal a armadura, não. Ela é bonita até. Eu acho que o elmo dela é exagerado, saca? Mas do resto ela é... Legal. Não é não? O que vocês acham? Volumosa, né? Mas, ok. Beleza. Lá tem a casa do velho pescador. Caras, tem uma estátua. Meu Deus. Do Jin Sakai. Nessa armadura da... Não sei se é da 3-0 ou da Prime 1, mano. Que é um absurdo. Custa 15 mil reais. Só isso. 15... Blof Locking mil reais. Mandem seu melhor guerreiro. Morre aqui. Me mostre o seu talento. Será que dá para tirar? Dá, mano. Olha. Eu não sabia. Eu não sabia. Será que dá para tirar isso aqui? Dá. É, galera. Vocês me perdoem. O Liu da foto não se aguenta, velho. O Liu não se aguenta. Essa pose é legal, né? Olha. Cara, eu não sei qual que é o melhor lugar. Mas esse aqui eu acho que é legal. Cabreiro. Isso, cara. Vamos escolher um horário que o sol pegue no rosto do nosso meninão. Assim eu acho que é legal. Bambu. Uma exposiçãozinha. Outono. Esse é legal. Monstro, pô. Acho que aqui fica bem legal. O que vocês acham? É, não é das minhas melhores fotos, mas gostei. Caraca, esse aqui fica legal demais. Pô, esse aqui vai ficar legal demais, mano. Essa vai ficar legal. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Assim, né? O que é mais legal? Perfeito. Cara, essa foto vai ficar legal. Tirar um print dela. E aí eu vou aproximar um pouquinho mais. Bravo, bravo. Deixa eu só arrumar a profundidade. Aí. Ó, fotão. Tirei. Escolher algumas outras cores. Essa daqui fica legal, mas a gente tem que... Aí. Aí. O que é isso? Nossa, vacilei. Esqueci. Associação. Nossa, que o velho pescador não é tornado por bandidos. Vamos lá. Vamos lá. Abaixi! 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 Tem mais lá? Tem! Acho que não tem mais ninguém. Adoro a voz desse dublador, cara. Não sei quem é. Colha juncos pra zarabatana. Ixi, aonde? Ah, ali ó. O que é junco, meu Deus? Perfeito pra zarabatana. Vou levar isso pra Yuriko. Que lugar bonito, né, mano? Que lugar bonito, né, mano? Ai... Sozinho no mundo. Tadinha, mano. Yuriko. Me perdoe, jovem mestre. Me pegou pensando no Lord Sakai. Tento não fazer isso. Ele o amava do jeito dele. Chega de passado. Já temos a zarabatana. Só falta o veneno. Pois bem, jovem mestre. Venha comigo. Tenha um pequeno campo onde guardo plantas e ervas pra fazer pomadas. E veneno. Mata vermes em poucos segundos. Faça ele forte o bastante pros invasores. É bom cavalgar com você de novo. Você e o Lord Shimura me ensinaram a cavalgar. Naquele pônei nanico. Você sentava tão alto e reto na sua celinha. Como se fosse o próprio Shogun. Não, pequeno Jim. Qual a graça? Lembrei que foi por aqui que você quase matou seu tio. Que? Não, pequeno Jim. Vocês eram três ou quatro. O coitado tentava ensinar vocês a segurar a codate de madeira. Mas queriam caçar borboletas. Sei da história. Demorou pro olho roxo do meu tio melhorar. O Lord Shimura e seu pai riram tanto que achei que fossem se engasgar. Não me lembro da risada do meu pai. Ele perdeu o humor depois que a sua mãe ficou doente. Mas você tem a risada do seu pai. Chegamos. Vamo pegar. Não coma as sementes. São venenosas. Não sou criança, Yuriku. Oh, eu sei. Lembra que a gente pegava flores pra sua mãe? Elas arrumava pra pequena alcova em casa. Isso deve dar. Traga elas aqui, jovem mestre. Suas plantas? Ótimo. Vamos extrair as sementes, esmagar elas, fazer uma pasta e passar nas agulhas. Pode fazer uma dose forte. Deve servir para o que precisa. Pronto. Ele veio mesmo pra cá? A senhorinha tem um campo por aqui em algum lugar. Escute. Tem alguém vindo. Fique aqui, Yuriko. Vamos ver se esse veneno funciona. Ele vai se arrepender do que fez com Sadamon e os outros. Eu só quero a cabeça dele e o valor que vem com ela. Quantos robes... Funciona. Funciona. Está machucado, jovem mestre. Não se preocupe. Cuidei deles. Às vezes esqueço que você cresceu. Até eu, às vezes. Temos que voltar pra casa. Vou ficar. Preciso arrumar esse lugar. Não se esforce demais. Ora, você não é mais criança. E eu sou velho bastante pra me cuidar. Que outros tipos de veneno sabe fazer? Sempre tão impaciente. Tem outro... Deixa confuso e raifoso. Mas os ingredientes... Quais eram mesmo? Tente lembrar. Parece útil. Dese, não se preocupe. Rápido. Não é mais fácil. Não é mais fácil. É, basicamente liberou uma missão dela aqui, né? A gente vai fazer. Você se lembra, não é? São as que plantei no cemitério da sua família. Lembro de lavar as lápides. Meu pai me fazia pegar baldes de água do lago. Ele sabia que eu deixaria forte e ensinaria a respeitar seus ancestrais. Você não lembra das flores, Jim? Lírios da aranha. Isso mesmo. Até uma veinha usa armadura, né, mano? Mó da hora. Mó legal isso aí. Os orgulhos não resistem. Beleza. Bora. Com lírios da aranha o suficiente, dá pra fazer um veneno que enlouquece os ratos. Eles se matam. É horrível. É, bora. Deixa eu ver uma coisa. Pera aí. Colocar uma que combine com a cor atual, né, meu? Ixi. Quase que não tem. Não. Uma boa causa. Faça bem forte pra ter efeito em homens. Melhor. Já que acha necessário. Sei bem onde achar o que precisamos. Por aqui. Nessa parte da floresta. Estive aqui quando era criança. Depois que sua mãe faleceu. Não quis acreditar que ela havia partido. Então fugi de casa e vim pra cá. Sua mãe adorava dar longas caminhadas por aqui. Eu a procurei até anoitecer. Continuei a chamá-la. Mas ela havia partido. Eu estava perdido. Você desapareceu por três dias. Estava quase morto quando seu pai o encontrou. Nunca o vi tão bravo. Bravo com ele mesmo por falhar em proteger você. Vi seu pai antes de inúmeras batalhas. E ele nunca ficou tão preocupado quanto nas noites sem dormir que passou. Procurando seu único filho. Não falta muito pro cemitério. Me pergunto o que seu pai pensaria do fantasma. Ele não aprovaria. Como o meu tio. Não tenha tanta certeza. Eles discutiam bastante. Kazumasa achava que seu tio era muito rígido. E cego às possibilidades. Kazumasa tinha imaginação. Imaginação? Meu pai? Você se parece mais com ele do que imagina. Aí, mano. Precisava de uma delicexiome, velho. Precisava. Kazumasa. Sakai. Cuidado. Zangai. 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 Moçou! Nós temos que dar o exemplo ao nosso povo, sendo fiéis ao nosso código e a nós mesmos. O veneno é só pra agora. Quando os mongóis se forem, não vão mais precisar. Vamos! 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 Como ousam entrar no cemitério da família. Vamos! Safados! Você os espantou? Sim, podemos procurar os lírios da aranha em baixo. Por que procurar eles aqui? Não era aqui que plantava eles? Oh! Não! Não aqui! Faz tanto tempo. Eles estão em outro cemitério. É da parte da família da sua tia avó. Não fica longe. Não sei se casar. Casar. Casem bem. O resultado, ó. foi um pesadelo sobre essa floresta. Uma luta. Não foi um pesadelo. Eu disse aquilo para acalmá-lo. Foi real. Lembro de homens gritando. Nossa comitiva estava voltando tarde da noite pra casa. Fomos emboscados por ronins. Os ronins deviam ser perigosos. Os samurais do meu pai pareciam ter medo. Não dos ronins. De Kazumasa. Do meu pai? Por quê? Ele e seus samurais espantaram os ronins. Mas Kazumasa os perseguiu a pé. Dava para ouvir os gritos deles. Ele voltou um pouco antes do amanhecer. Coberto de sangue. Aí, ó. Os próprios homens têm confundido com o demônio da floresta. Você reconhece este lago? Costumávamos meditar aqui. Como você era agitado. Você me dizia pra fingir que eu era uma pedra. Eu só queria nadar. A vista é muito melhor da margem. Junte-se a mim, jovem mestre. Estes ossos velhos precisam de um descanso. Mais um rancô, eu acho. Agora é você que vai conter minha agitação. Com certeza. Ou tocar, né? Algumas das minhas memórias favoritas aconteceram nesse lago. Conter a agitação de uma criança? Sua mãe e eu vinhamos aqui quando ela estava grávida de você. Temos que ir andando. Um homem feito e mal consegue ficar sentado. Podemos meditar de novo. Depois da guerra. GÊNVIA Sim, jovem mestre. É livre. O cemitério não é longe. Parece muito mais perto do que quando não se carrega água. Pois é. Então vocês entendem o que eu quero dizer? Tem muita história que poderia fazer com o Casu Massa, contando as aventuras dele e tal. Nenhuma DLC super apoia. Mas não teremos, infelizmente. Galera, essa pipoca tá demais. Como puderam? Podem quebrar pedras, mas não podem apagar a lembrança desses guerreiros. Colha os lírios da aranha. Não posso nem olhar. Minha tia Matsu choraria com o estado deste lugar. A maioria desses guerreiros morreu na rebelião de Arikawa. Eles merecem mais do que isso. É tudo o que consegui achar. É suficiente pra fazer o veneno, mas... Não quero que a gente se despeça. O cemitério do Shimura não é longe. E tem vista da cascata. Vamos lá, senhor. Uma vozinha, né, mano? Que boa. Ah, Casu Massa. Gosto de nossas cavalgadas juntos. Você disse Casu Massa? Disse? Você monta com a elegância de seu pai. Você costumava cavalgar com meu pai? Lord Sakai me ensinou a andar a cavalo. Vamos, Inge. Cuidado. Mongóis à frente. Espere. Posso fazer um novo veneno pra você. Pipoca. Ficarei aqui. Ficarei aqui. Caraca, mano. Eita? Ficarei aqui. Ficarei aqui. Vão de fora. Passem o caro? Ficarei aqui. Acredito. Ficarei aqui. Ficarei aqui. Boa! Desvi não, sem vergonha. Nada? Claro, tem sim. Achei que tivéssemos nos livrado desses bandidos. Bandidos não. Mongóis. Oh! Não deu pra ver eles daqui. Depois de tudo, receio pelo cemitério dos Shimura, senhor. Pode vir junto pra ver como eles sabem? Claro, Yuriko. Vamos dar uma olhada. Está cansada, Yuriko? Não, Lorde Sakai. Este é o meu melhor dia desde nossa tarde no Lago de Oni. Ah, não me lembro disso. Tem certeza de que era eu? Ah, foi há tanto tempo. Você deve ter esquecido. Ah, a guerra não alcançou este lugar. Você lembra, jovem mestre? Prestávamos homenagem aos guerreiros Shimura enterrados aqui. Depois passávamos a tarde escrevendo poemas. Lembra assim, Yuriko. Vamos escrever uma agora. Ok. É a família do tio dele, né? Professora, amor, amor a sua cor? Ah, meu amigo é a família do entravent. Um homem para a casa, eu falo em breve. Obrigado... Hum Nobre ambição. Água que flui sem cessar. Clãs se extinguem. Bem colocado, senhor. Os orgulhosos não sobrevivem. Até os mais poderosos caem no final. Temos que voltar, Aomi. Vou ficar mais um pouco. Sei que não adianta discutir. Muito bem. Você aprendeu algo hoje. Kazumasa dizia que o Lord Shimura se preocupava demais com aquele castelo. O ponto mais forte da ilha. Ele igualava a força com um gigantesco imóvel como uma montanha. Não estava errado. Dúvida e indecisão já destruíram exércitos. No meio da batalha, verdadeiros líderes devem se manter no chão, ser firmes. mas veja aquela cascata. Toda aquela rocha imóvel cede à água. A força que precisamos está ao nosso redor. Tem mais um lugar que queria visitar, senhor. Quando tiver. Ok. Ok. Lord Sakai. Me desculpe. O vento gelado está me afetando. Yuriko, você não está bem. Não é nada. Deixa eu levar você até a Akashima. Eles podem tratá-la. Precisamos visitar um lugar especial. Onde? Não é longe. Depois disso, prometo que verei os seus médicos. Está bem. Mas se começar a se sentir mal, vamos direto para Akashima. É claro, senhor. Sempre tão sério. Bonitinha, velho. Uma vozinha. Onde é o lugar especial que você disse? Você vai ver. Não pode me dizer? Não será preciso. que você disse? Aonde, mano? Vai na frente. Será que consegue me acompanhar? Cuidado. Da onde saiu esse cara, mano? Aqui! Você sabe onde estamos? Tem um 100 por aqui. Não tem? Lá está. Vamos ver mais de perto. Não é maravilhoso? Muito. Por que viemos aqui? Está chateado? Espero que não seja errado virmos aqui. Não compreendo. É doloroso ver você tomado pela tristeza com a senhora Sakai e o seu menino. Tadinho. Você está bem? Não é nada. só me sinto um pouco fraca. Faz tempo que não come? Desde ontem, eu acho. Fique aqui. Vou achar algo pra nós. Não sou criança. Por favor, Yuriko. Descanse um pouco. Como quiser. Já que pediu tão gentilmente. Eu já volto. Talvez haja um animal por perto. Tadinha. Ela não está bem, mano. Ela não está bem. Já vai morrer. Ela não está bem. Vou levar pra Yuriko Pra ela comer um pouco Os caras caçam e se preparam na hora Da hora Yuriko, Yuriko O cavalo dela sumiu Ela foi embora Oh, ervas Ela veio por aqui É o cavalo dela Ela deve estar perto Ela deve estar perto Oh Yuriko Senhor Yuriko, está ferida? Não Eu só ia E me perdi Pra onde você ia? Eu vi minha mãe Ela acenou Mas continuou andando Daí foi atrás dela Vamos pra casa Não Minha mãe Tenho que fazer uma oferenda Não tem, não Por favor Por todas as vezes que fiz o que pediu Venha comigo Venha comigo Quero prestar uma homenagem A minha mãe Certo Mas não se esforce demais Obrigada Eu não lembro do final dessa missão Do arco O arco da Yuriko E me ensinava sobre as plantas Talvez por isso tenha visto ela Estamos quase lá Estamos quase lá Cara, olha esse lugar Juro, cara Não lembro do final disso Mas estou com um cara Que não é gabinete Cara, olha esse lugar Cara, olha esse lugar Na noite Em que me trouxe O pequeno Jim Quando ele estava doente Depois de todo aquele tempo Na floresta Depois que já tínhamos perdido A senhora Sakai Kazumasa Está me ouvindo Estou ouvindo Fiz ele beber o remédio Que a minha mãe me ensinou Ficamos ao lado dele A noite toda Você segurou a minha mão Lembra disso? Sim Eu lembro Naquela noite Tive tanto medo Fiquei triste pelo pequeno Jim Mas eu estava tão feliz Isso me faz uma pessoa ruim Não Quando ele se recuperou Quando você me ensinou a lutar O dia em que fomos até o onsen O pôr do sol Era vermelho E intenso Aquilo foi Aquilo foi o quê? Puta, Manela, amor O melhor dia Da minha vida Está escuro Kazumasa Me diga o que você vê Cara, ela gostava do cara, mano Do pai do Jim Caramba, velho Posso ver Todo o caminho Até Yarikawa Eu me lembro da guerra Uma tragédia Para todos os clãs O castelo Kaneda Queria que você não fosse tanto lá Por que diz isso? Você tem muitas responsabilidades Sou grata pelo tempo Que compartilhamos Mas Sempre quero mais Tadinha, Mano Tem o templo Em Cuxi Dá pra ver a pagoda Todo ano novo Eu oro por você lá E pelo pequeno Jim E por minha família Jim tem sorte Por você cuidar tão bem dele Ela está gaga E ele entrou na conversa, né, mano Ele entrou no... Agora me diga o que você vê Yuriko? Não vê mais nada Caraca, mano Descanse, Yuriko A força de que precisamos Está ao nosso redor Os poderosos Perecem no final Tornam-se não mais Que poeira ao vento Tadinha, Mano A arte da visão Meus lindos E é assim que a gente termina O conteúdo de hoje Agradeço vocês demais Por terem acompanhado E eu estava fazendo a conta aqui, galera Quarta, quinta, sexta Sábado, domingo Segunda Tem mais uns dois conteúdos desse, então Porque eu só volto na quarta Para quinta, mano Então Eu achei que esse aqui era o último Mas não é, não Amanhã tem mais, tá bom? Obrigado por tudo Um beijo no coração Putz Essa aqui foi triste, mano Eu não lembrava, cara Fui lembrando assim Agora no finalzinho Falei, putz, ela morre E ela morre mesmo É triste Tá louco Valeu por tudo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau